Aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor Minha vida é pra Teu louvor Meu Deus, meu Senhor Minha vida é pra Teu louvor Meu Deus, meu Senhor Minha vida é pra Teu louvor Meu Deus, meu Senhor Minha vida é pra Teu louvor Pra Teu louvor Adoramos a Ti, Senhor Adoramos a Ti, Senhor Adoramos a Ti, Senhor Meu Deus, meu Deus, meu Senhor Minha vida é pra Teu louvor Meu Deus, meu Deus, meu Senhor Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Senhor Minha vida é pra Teu louvor Aleluia, 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 aleluia Oh, Deus Amém 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 Amém